Agora, tira, tira embora E o momento já Chegou Esse é o dia Tá em feio Tá em feio Ok, diga Vá, gente, tchau Já não consigo Muito obrigado por emoções Eu não quero uma despedida, gente Eu quero até qualquer dia Até já Tchau, um grande beijo e nome Para todos vós e muito obrigado Por a vossa presença mais uma vez Tchau, gente Uma grande salva de palmas a André Camarão Sem ele também nada a ser impossível E acima de tudo um agradecimento enorme Aos noventos de treino Obrigado, senhor, muito bem Obrigado, tchau, gente Até qualquer dia Tchau, obrigado Tchau, tchau